Música Foi pra cima a tenda, né? Foi. Que da hora. Olha aí, é uma fiorina, né, velho? Uma fiorina. Nossa. Depois nós vamos começar a abrir pra tu ver aqui. Eu quero ver. Muito da hora. Nossa, virou tipo uma... Toda uma estrutura em volta. E ela ficava só nos... Tipo um suportezinho em cima. Não parecia que tinha tanta coisa, velho. Nossa. Aí eles levam ali as paradas. Depois eu vou mostrar mais detalhes. Muito triste. Daí tem várias portas. Aqui vai entrar um vento. Com musquiteiro. Muito triste. Curto só como é que fica aqui por dentro. Isso aqui, ó. É uma casa, velho. Mas fica um... Uma baita de uma tenda. E aqui... Olha só. Nossa. Muito massa. Muito da hora. E todas as portinhas tem musquiteiro. Fica amarradinho aqui. Que da hora, velho. Primeira vez montando aí. Mas saiu bem, hein, velho? No caminho, né? Esse daqui é o fogão. Ele fica aqui engatadinho aqui atrás. Pra gente utilizar. Olha aí. Tá aqui. Já vamos montar que a gente já vai usar mesmo. Aham. Aí aqui pra gente usar o fogão, ó. Tem um cilindro de gás aqui. Aham. A gente engata aqui embaixo. Aqui, mano, aqui tem já uma piazinha, olha só. Isso aqui faz aqui, ó. Tem que rosquear ali do lado. Aham. Aqui. E aqui vem a piazinha. Olha aí, cara. Assim é bem, tudo. Nossa, velho. A gente deixa fechado. Porque aqui tem uma tampinha, né? Uhum. E daí encheu. Ah, tira. A gente abre mais lá do lado a porta, né? Pra poder utilizar bem o espaço. Isso, a gente tá usando a piazinha aqui assim. Caralho, hein? Que daí fechava bem certinho. A gente tava com mais espaço. Olha só, velho. É que a gente foi nosso setup de ontem. Aham. Ô, meu. É maior que o Motorhome. Tipo aquele lá, se tu for ver todo o espaço que tu ganha, né? Tem bastante coisa. Uma área, assim. Se chove, não deve molhar nada aqui. É verdade. É verdade. Aí aqui, cara. Vamos lá. Vamos começar a desurgenizar aqui. Aqui é uma luzinha que ontem a gente ligou pra ficar aí. A gente deixa ela aqui assim. Uhum. E aí, de noite aqui, fica uma iluminadinha boa. Ficou um barzinho básico, né? Uhum. Quer ver? Aí, aqui em cima, fica um... Nem parece que tem espaço, mas tem mão. Deve ter umas 10 panelas aqui dentro pra... Caralho, velho. ...muita coisa. Tu enfia a mão, tu não para de tirar coisa daqui de cima. Uhum. Talhera, abertura de vinho, espremedor de limão. Salador. Porque a gente fez uma saladinha ontem também. Temperos. Fizemos uma carne animal aqui ontem. Olha aí. Puxa, Nil. Temperinho. Aqui, isso aqui é uma bancada pra fazer o ar. Uma mesa, velho. Nossa. Essa mesa daqui, ela fica toda fechadinha. E quando a gente vai guardar, a gente só coloca ela numa casezinha que vem. Uhum. Encaixa ela aqui também, fica ali guardadinha. Essa case aqui, ó. Fica ali guardadinha. Uhum. Vamos ver a bateria, né, obviamente, que a gente ou deixa direto na tomada pra usar o interclima com o carro desligado, essas paradas. Mas ela dura uns dois dias. É? Ela dura uns dois dias. Ela... A gente tá deixando pra deixar ela carregada mesmo, né? Uhum. Por precaução, mas se a gente precisar, tipo, ficar em um lugar dois dias sem energia, a gente fica. A água fica lá em cima, esquenta a água certinha. Olha, e aqui é o... Que da hora. O chuveirinho, mano. Olha só que massa. Assim... É claro que a gente também não tem tanto a manha, né? Mas a gente não tomou um banho confortável ontem, né? É. Porque a gente não manjou muito como é que fazemos. Mas aqui é o seguinte, ó. Aqui engata aqui. Uhum. Depois que chega... E ela tem pressão a água, ela tava olhando, cara. É muito boa. Acho que isso aqui, talvez... É... Pode ser, mano. Talvez é um pressurizador. Pode ser. Não sei. Sei que ele treme pra caralho, mas é normal. Uhum. Aí eu posso deixar a água quente. Eu regulo aqui. Ontem a gente tomou água quente, ela calou. Aí isso aqui eu boto aqui por cima, mano. Eu boto ali por cima. Uhum. Isso aqui eu engato aqui, né? Aham. Isso é a água certinha. Cara, tem mais uma área de banho aqui, velho. A gente botou um negocinho aqui. Isso daqui, mano, a gente poderia ter aproveitado, tipo, melhor se a gente manjasse como que monta isso daqui. Ah, tá. Isso aqui é um box, cara. Sim. Na real, ele é uma barraca pra chuveiro. Uhum. Tem uns... Ó, os negocinhos e tudo, tá ligado? Olha aí, velho. Isso aqui, meu, tava escuro. De noite, eu falo, mano, vamos só jogar por cima pra mim, quem já era. Aí a gente tomou banho por aqui. Aperta aqui, né? Aí tá. Eu não... A gente não chegou nem a falar com ele sobre isso. Aham. Mas aqui a gente teve que ficar segurando. Deve ter um jeito pra não segurar. Cara, talvez aqui, ó, tá ligado? Tu bota aqui, ó. Pois é, eu coloquei aqui, mas aí, tipo, ficava muito pra cá. Pois é. E ela não vira? Não mexe, assim? Eu tentei. Tentei afrouxar aqui, tentei fazer a parada pra girar isso aqui. Pra ficar mais certo. É. Não manjei. Talvez tenha alguma manha aí que eu não... Só se tu botar aqui, talvez, né, mano? Vamos ver. Não, mas aí também não. Estranho, né? É. E o pior é que assim, quando eu ligo ali, ele sai água, mas não sai muito. Eu tenho que apertar aqui. Ah, tá. Sacou? Aí ele sai forte. Aham. Pô, botei aqui em cima, ele se espalhava. Banhão, banhão. Aham. Mas aí eu não sei como é que... Se tem como prender isso daqui. Tem que falar com o pardal lá. É, tem que falar com o pardal. Vamos ver. Tem mais coisa aí. Cara. Ali dentro, ali dentro tem o... Vamos lá. Aqui dentro tem o próprio... As camas que... Uhum. Isso daqui é o próprio banco normal, só que só tirar da cabeceira. Ah, tá. Ó, a cabeceira fica aqui. Ah. A gente puxa ela, aqui ele trava. Uhum. A gente consegue rodar o banco pra trás, pra frente normal, né? Aham. Aí, quando queremos usar, a gente tira uma cravinha. A cabeceira a gente tira. Virou a cama de... Nossa, deixa eu dar um bisu aí dentro. Daí, daí. Muito da hora, velho. Ah, e o arzinho fresquinho, né? Fresquinho, mano. Ah, e a curtida que fecha aqui na frente, como o outro falou, né? A curtida que fecha, olha só. É, que da hora. Pô, quero ficar ontem, aconteceu. A gente quis ficar aqui, mas de boa, não queria dormir ainda. Queria só ficar mais ali. Ligamos o Interclima, fechamos só essa. Uhum. Tinha uma leiturazinha rápida e tal. Uhum. Voltamos, abrimos e tal. Forçais. Aqui em cima tem armário, se a gente não quiser trazer mala, que o pai faz isso, né? Uhum. O pai não traz mala porque ele não tem muito onde guardar. Uhum. Tira todas as paradas da mala antes de sair de casa e guarda lá em cima, né? Uhum. Isso daqui é pra fazer necessidades, só que é uma parada que eu não... Ah, é o porta-pote que se chama, né? É, aqui em cima tem mais espaço pra colocar um monte de coisa, né? Aqui tem aqueles bagulhinhos de trilha que o pai e a mãe sempre pegam também. Ah, sim. Tem três... Tem mais uma mala aqui, cara, em cima da cabine. Mais uma mala ali, ali pra levar as tralhas, né? Ali já fica com bastante coisa. Uhum. Fica guardado esse tapete ali, fica guardado aquela parte de baixo que a gente colocou em perdida. Uhum. Fica colocado tudo daqui ali em cima, né? Até eu falei ontem com o pai, eu falei, cara, se tu mandasse fazer um tapete exatamente no tamanho desse tipo, porque ontem a gente chegou da praia, molhado. Entrava aqui, cara, ia cagar ali com certeza. Sim. Ah, não cagou ali, mas cagou aqui, sabe? Uhum. Sempre, de qualquer jeito, suja o negócio. E ele falou, cara, os caras da Blue Camping, que ele... Os meus pais, eles com o Instagram deles, eles são patrocinados por marcas assim, né? Que massa. E aí a Blue Camping ia dar tudo pra eles. Só que isso aqui, ele falou, cara, onde é que eu vou guardar? Não tem mais onde eu guardar? Sim. Ele ia ganhar o assoalho inteiro. Ô, cara, mas já tá assim, ó, é uma fiorina, né, véi? Fiorina. Nossa, muito, ó. E esse aí, eu tô aqui apresentando, até já falando, mas eu não sou o dono do negócio. É a primeira vez que eu tô usando esse aqui dos meus pais e, cara, eu tava falando com Ana, é tanta coisa aí, irmão, porque se tu parar pra pensar, cara, tudo que foi feito aqui foi pensado pra ergonomia. Uhum. Só que é aquele pensado engembrado, porque tu vê que é um ferro que foi adaptado aqui, ele não foi criado pra isso aqui, né? Só que tudo tá próximo, porque o fogão foi colocado aqui, já pensando que ele tem que ser guardado aqui, já pensando no gás que ele tem que vir daqui, já pensando na praticidade da cozinha que tem que ser a mesa daqui. Uhum. Toda essa estrutura de ferro. Cara, é sensacional. Eu acho um absurdo tudo que tem aqui, tudo que cabe aqui dentro. Nossa, eu fiquei impressionado, velho. E assim, vou te falar, tá? Lógico, a gente ficou um dia, mas pra nós, zero desconforto. Uhum. Zero aquela sensação assim, tipo, nossa, tá, tô apetado, tá mal. Sim, porque é um camão, né? Tá, velho. Tranquilassa. Ainda mais, esse, quer dizer, sem esse espaço externo seria zoado, né? É. Mas o espaço externo, pô, traz as paradas pra cá, organiza aqui as... Te dá privacidade, né, velho. Outra pegada. Aqui foi a casa de vocês. Foi a casa da gente. Uhum. Fizemos rango ontem, tomamos banho aqui, ninguém viu nada. Massa. É isso aí, mano. Fé de bola. É o Junior, né? Junior. E a? Ana. Ana? Fé de bola. Prazer em conhecer vocês. Vou postar o vídeo no canal lá. É, o Edson, que é o dono da Fioninho, né, o meu sogro, ele tá montando uma Brasília também. É? É. Mas aí vai ser mais pra uns mochilão mais louco, né? É, ele tá, cara, ele pegou uma Brasília e tá transformando ela. Que da hora. Cara, por dentro e por fora tá um brilho. Agora tá na parte mecânica também. A lata já foi feita, ficou quatro meses arrumando. Lata. Mas é um carro novo, né? É um carro novo, novo, novo. Ficou lindo. E os bancos todos novos, todo o assoalho ficou, trocou tudo. E vai ser pra botar grade em cima, mochilão e lenha, né? Sem ar condicionado e vão com estoura, né? Teu pai e tua mãe curte uma aventura. Cara, meu pai é massa. E assim, né, olha só, se tu for ver, o que eu acho muito legal, eu sou um babão, tá? Um filho babão. Porque tem 42 anos, né, minha mãe, cara? Parece que tem 25. Nossa, velho. E meu pai também, meu pai é um cara, né? Tá foda dentro da família. E do outro lado lá. Do outro lado. Aham, eu vi. Ele é um cara também de 50 anos já. E cara, os caras que são ativos demais aqui, ó. Crossfiteira. Nossa, velho. Eles tem um box de Crossfite lá em Blumenau, né? O Alá ECF. São super empreendedores, são super, assim, sabe? Hoje meu pai se aposentou mais, né? Aham. Vai lá pro box, mas só vai lá pra pintar, pra fazer as coisas aqui, não, né? Mas... Mas são super super ativos, cara. São demais esses caras super ativos. Que da hora, meu. E que da hora a tua admiração também, aí. E... Primeira vez que tu pegou a caranga, né? Primeira vez, mano. Nunca tinha nem dirigido. E a gente apanhou um pouco ontem pra montar tudo, né? Acho que ele bloqueou uma hora e meia pra conseguir montar. Mas saiu, foi bonito, né? É. Mas aí é bastante coisa mesmo. Eu dei ali um suporte e vi que negócio pra tu entender mesmo como funciona de tanto... Tanta lona. Sem aquela chamada com ele e, cara, acho que nós íamos ficar se batendo até agora, aí. Ou ia estar tudo adaptado e remendado. Tudo torto. E eu fiquei em pé, mas não ia ficar remendado. Mas é isso aí, mano. Aí tem os esquemas de montar varal, que a gente não manjou, que faz por dentro de umas paradas que vinha um varal. Aham. Style, meu. Bunker, que é demais. Cara, prazerzão. Prazerzão, estamos juntos. Vou postar lá. Vou botar o Instagram deles ali também. Por favor, já. Aqui. A galera já seguia. Também vou seguir, não conhecia. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma